Abusada Buu, buuu, buu Buu, buu, buu Buu, buu, buu Buu, buu, buu Buu, 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 buu mas só que a profissão das mina é abusada mais ela vai bater ela vai sentando ela vai quincando Ctrl Ela vai bater ela vai quincando Ela vai sentando, abusadamente ela vem batendo, ela vem quicando Ela vem tremendo E a partir desse momento, tá caindo por um E a partir desse momento, tá caindo por um Olha o tamanho dessa raba, ela joga na cara Olha o tamanho dessa raba, ela joga na cara Ela joga na cara, joga na cara, joga na cara dos quebrados Ela joga na cara, joga na cara, joga na cara dos quebrados Ela joga na cara, joga na cara, joga na cara dos quebrados Vou ter que assumir que tu é foda Vou ter que assumir que tu é foda E tu é brado, a cais jogadas de bunda todas recalcadas para... Olha a Maria jogando a bunda Olha a Carlinha jogando a bunda Olha a Fernanda jogando a bunda Essas meninas tão doidas e malucas Essas meninas tão doidas e malucas E como que ela tá grossa? Ela joga a bunda pro alto, caiu, deixa bater Ela joga a bunda pro alto, caiu, deixa bater Ela joga a bunda pro alto, cai no gusto e no TG Ela joga a bunda pro alto, cai no gusto e no TG E como que ela tá grossa? Abusadamente ela vai batendo Ela vai sentando Ela vai quingando Ela vai batendo Ela vai quingando Ela vai sentando Abusadamente ela vem batendo Ela vem quingando Ela vem tremendo Abusadamente Mente Abusadamente Vamos ver talvez essa porra aí É tudo na conta, vai? É Orange O que você precisa? Boa 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 O que é o que é? 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 O que é?